E olá meus amigos, tudo ok? Quem quer falar é Akira, e hoje eu trago para vocês One Piece Unlimited World Red Yeah, quem tá aqui do lado é a Nami, Nami é a deusa Mas foda-se Vamos começar aqui, fazer um vídeo rápido pra vocês Vou escolher uma aleatoriedade aqui, um que já não foi assim Vamos ver, esse aqui meu, vai foda-se Ai Vamos testar um pequenininho Chops Tô farming dela porque ele é zoeiro, vamos lá Aeee Hummm O Chops é um dos mais fracos que tem no jogo, tá? É, parece mesmo mais fraco, né? Chops, faz choppice, vai Nossa, o meu Chops tá forte, não é possível Olha só Ah, vou usar o especial? Não vou usar o especial lá Na outra eu uso Que bonitinho Que bonitinho Ai, que susto Ahhhh Aaaaah Matei bonitinho Agora vou mostrar o especial dele, vou colocar como o especial dele é bom Vou pegar aqui perto aqui Puf Matei todos Ah, o Chop morreu Não, tá vivo ainda É que bonitinho, é que bonitinho Ai Deixa eu ver se ele enche a vida Ah, usa o Zoframingo Porque tá muito lerdo isso aqui Tem que acabar com isso aqui rápido Porque eu não tenho muito Muita memória na câmera Então, né Vocês sabem Pronto Assim O que você fez de lado, Zoframingo? Você fez o reto E você pega um monte dele Você é burro, Zoframingo Você é burro, cara? Que loucura Como você é burro Eu gosto de acertar todos Não, tipo, acertar todos Acertar todos aí só Deu Chop Ah, tá acabando Eu vou acabar aqui Apidinho Não, tipo, acertar todos Ah, tá acabando Ou receptor Deixa eu ver se hacer eu sou mãe clássica clássica do de clássica do tchau clássica a de bonitinho a de bonitinho a de bonitinho então né pessoal se gostou deixe seu like favorito porque isso vai me ajudar muito na divulgação desse vídeo se não é inscrito por favor se inscreva para receber mais vídeos desse canal e cadê o chops? chops tem uma roupa? não tem não, com pena obrigado por terem visto e adeus